Olá, inaticus! Hoje é dia de transformação aqui no salão e resolvi gravar um vídeo um pouco diferente, tá? E vamos transformar esse estir cabelo aqui. Eu vou fazer luzes na toca e já tem vídeo aqui eu usando toca de silicone pra vocês, mas hoje a gente vai usar a toca plástica, né? Neste bebeirinho aqui, certo? Como eu já tenho um vídeo mostrando como é que eu faço na toca de silicone normal e tudo. Então, hoje eu resolvi fazer na toca plástica, né? Quem me acompanha no Insta viu que eu tava lá estudando na cabeça de frustrência Pra quem não conhece, frustrência é minha boneca Então, vamos lá fazer luzes na toca plástica e eu vou mostrar a vocês como é que eu faço as luzes nessa toca aqui descartada O pacote dela, eu acho que é 12 reais, vem mais ou menos 10 tocos, é 12 ou é 10 reais Vem 10 toquinhas de descartável e geralmente a gente usa de 3 a 2 na cabeça da cliente, tá? E a gente coloca certinho na cabeça da cliente e vem com secador, como eu vou mostrar a vocês Pra poder fixar bastante essa toquinha na cabeça da cliente Ela não vem furada, como as outras, mas ela vem já com os pontinhos Não sei se tá dando pra vocês verem, tá vendo esses pontinhos? Que a gente nunca segue neste nível Bom, eu vou desembraçar o cabelo agora Dela ajeitar direitinho e colocar a toca Para começar a gravar pra vocês, tá bom? O cabelo tá aqui Se eu não me engano, tem mais ou menos Eu fiz abrir umas luzes no começo do ano, tá? Foi em dezembro Bom, foi em dezembro, foi um ano passado Foi em dezembro E ficou assim uma morena iluminada Porque ela pintou de castanho E ficou assim E agora a gente vai abrir novamente Então, vamos lá E agora? Bom, gente, já botei a toca, tá? E eu amarrei ela aqui na frente E agora eu vou, com o secador Eu vou prender mais essa toca Na cabeça dela, tá? Eu coloquei duas Porque não tem necessidade de eu colocar três Eu acho que se eu colocar três Fica muito grossa, tá? Mas vamos lá Bom, eu vou ligar o secador E vou começar a passar de frente Pra trás Essa parte aqui que tá alta Ela vai começar a se prender Porque é o prático Ele vai esticar e ele vai encolher Com o calor, né? Então, vamos lá Tchau! 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 E vamos para a parte da aplicação do pó descolorante Gente, eu puxei aí Eu puxei aí mais ou menos uns quase 100% O cabelo dela nessa touca, tá? E por mais que a touca me mostre que tem furinhos Mas a gente sempre tem que fazer furinhos novos Porque como a gente fez o vácuo Esses furinhos acabam sumindo, tá? E o legal dessa touca É que a gente consegue ver o cabelo Né? Diferente da touca de silicone Aí eu fui passando o pó descolorante Eu usei o pó descolorante da Diusa O pó IOX de 30 da mesma marca Só que esse pó, gente Ele fala que ele abre 9 tons Mas ele abre até 8, né? Então, eu prefiro usar ele Mais para fazer uma mono iluminada Do que um louro mais claro Pó descolorante engana muito Mas como eu só tinha ele aqui em casa Eu usei ele mesmo, tá? É assim que se funciona E eu fui passando esse pó descolorante Mecha, mecha Pegando mechas finas E iluvando bem Espalhando bem O pó descolorante em cada mecha Para que o cabelo absorva o produto E não fique com parte preta Mas mesmo assim Eu deixei agir de primeira 40 minutos Coloquei papel alumínio Deixei 40 minutos A parte de trás não abriu muito Que foi o que eu fiz Tirei o excesso do produto Apliquei novamente Deixei mais 20 minutos Como eu falo a vocês Pó descolorante engana A gente acha que abriu 9, 10 tons Quando a gente lava É que a gente vê o resultado Esse cabelo eu deixei só 60 minutos Não insisti Para não ter a quebra Lavei Passei o matizador Lavei com shampoo Para cabelo loiro Tratei o cabelo E a parte da escovação Que foi uma pré-escovação Eu não fiz uma escova Eu fiz uma pré-escovação Tá Vim com a prancha Na temperatura de 180 Para não agredir os fios Porque a gente descoloriu Então eu tenho esse cuidado Quando eu vou fazer a prancha Em cabelo descolorido Certo? E o resultado Foi simplesmente Essa cor maravilhosa Olha como é que ficou esse cabelo O cabelo hidratou bastante Depois do banho de ouro Que eu fiz A cor Não era exatamente O que a gente esperava A gente queria ficar Assim mais louro Mas o bom é que ela gostou Da cor que ficou Com o tempo aí Ela vai matizando E vai mudando a cor Como eu falei Esse pós descolorante Ele engana muito A gente acha que ele abriu um tom E ele não abriu Se você gostou desse vídeo Já sabe né Deixa o like Se inscreve no canal Ativa esta bendita sineta E até o próximo vídeo Quando eu vou fazer A matização Neste cabelo Eu vou ver se eu gravo Para vocês Certo? Então até lá